Então gente, bora ir pra um react que foi pedido de inscrito e foi uma história até engraçada e obviamente eu priorizei depois de várias ajudas que este inscrito de nome Leônidas Moura mas não é o Leônidas dos 300, ele pediu que eu fizesse, então bora lá fazer que é a música Quando o Pai Se Vai do GOG. Eu até confundi com o outro cara com o nome do Pai, acho que é NOG. Enfim, tanto faz. Bora ver de qual é que é dessa música, eu não peguei a versão do show que ela tá uma cor meio sépia, um tom sépia que eu não gosto muito de ver nada desse tipo Tom sépia que ele tá amarelado, amarronzado, que é bem estranho. Eu peguei uma versão aqui que é uma versão com letra que é uma série de recortes, o dia dos pais já tá há um pouco mais de um mês da data da gravação aqui e vocês sabem a história minha, né? Meu pai já faleceu e tal, enfim. Bora ver de qual é que é dessa música. Antes deixa eu só dar um recado pra vocês que é aquele site roxinho lá de lives. Eu tô lá basicamente todos os dias quando a internet deixa gravando umas gameplay lá e mais conversando com vocês mesmo e tal Se alguém quiser aparecer lá, conversar comigo, fica à vontade, tá? Tá na descrição como é que vocês me acham, eu não vou colocar o link porque o YouTube não sabe brincar e falar com vocês também do professor Thierry Onama, que é o nome, acho que é o nome Ele é um professor de história e francês, ele é uma pessoa de camarões, ou seja, ele fala nativamente o francês e se você quer aprender com alguém, por que não alguém que fala nativamente o idioma? Essas oportunidades, se você quiser, os links estão na descrição. Agora sim, roda a vinheta! E aí gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é dessa música, né? Bora ver a mensagem que ela tem a passar. Com certeza é uma mensagem dramática, triste e que pode me fazer chorar. Enfim, bora ver de qual é que é. Bem, agora foi. Ele partiu, e no seu lugar ficou vazio, me lembro bem o dia, nem se despediu Brigou, falou, sem pensar e saiu, fui melhor, nunca ouvi tão hostil Meu sobrio me disse que ouviu, ele perguntava supletivo pra que serviu Cinco anos desempregado, vivendo de pico, é mais triste que o pênalti perdido do zico Vou deixar essas ideias de lado, vida é vida, não é campeonato Mas na real, vou te confessar, pensei que ia voltar, cansei de esperar E em desespero eu andava em círculo, e o natural veio de capítulo em capítulo Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu, sem água, comida, energia, no breu, num sofrimento sem par Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar Por mim, consigo aguentar, mas minha mãe não consegue mais amamentar E me vem na mente, meu pai encoma alcoólica, desperto da viagem com neném sentido cólica E agora, o que faço eu? Promessa pra São Judas, tá deu? Eu? Eu vou na casa daquela dona da parabólica, tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica Quem sabe me ajuda ou conhece alguém, pra dar o remédio pra crise do neném Acho que ela não está, e agora como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto, rindo de mim mesmo de dar gosto Vim resolver um, e arrumei outro problema, pior duas horas a pé Que sendo o lado bom, é que vai dar pra refletir um pouco Ralei atrás de trampo, esses dias feito louco Fui até em lugar, que não era necessário Fui humilhado pelo empresário, e do bolso gastei meu último troco Pra ouvir ele gritar até ficar rouco Sem qualificação, não tem produtividade Primeiro grau, é diploma de imbecilidade Segundo grau, perdeu a validade, tem que ter faculdade Esses caras falando, quase me arrasa Mas do jeito que dá, sustento minha casa Não sei porque não respondi na mesma tonalidade Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade Que o requisito principal, é honestidade Que chegaria a qualidade, que tenho necessidade Esses caras financiado pelo pai Chama segurança e grita, sai Foi melhor eu ter me controlado Já pensou? Eu saí de lá o gemado Mato minha mãe de desgosto Não quero ver minha velha tomando soro no posto É uma cita que a gente passa e que nunca imagina Só sei que necessidade não é sina Vou falar igual ao Zé Emprego eu escolho Chegando em casa vou botar os pés de molho Mas que nada amanhã, tudo vai se resolver De novo choro a vida do bebê E de novo a deprê bate A ficha cai Quando o pai se vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Do outro lado No outro extremo da cidade História inversa é realidade A de um pai que honrou sua paternidade E que criou seus filhos mesmo com adversidades Tempestades não faltaram na sua vida Quatro crianças pequenas perdeu a patroa querida Colesterol elevado, pressão muito alta E na farmácia do SUS o remédio sempre em falta Juntou-se a fome com a vontade de comer Assistiu o filme que eu não queria ver Heroicamente não se entregou a bebida Mantendo a cabeça sempre erguida Enfrentou a saudade, o desemprego Por seus quatro moleques tem um apego Evitando o trágico, disse não ao tráfico E no tráfego, tráfego testando seu ego Calça suja, camisa furada e chinelo Trabalhava do vermelho ao amarelo Chocolates, frutas, água mineral A senhora apavorada avançou o sinal Sobe a bolsa de valores, vários pontos Some a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos Todo dia uma batalha, sem o fato gerador Não se encerra essa guerra oprimida e opressor Sai de casa antes do sol raiar Ninguém quer sair, ninguém exploda chegar Final de semana, pra ele era sagrado Não ia pro farol, não lavava um carro Era dedicado a casa e aos filhos Dever de casa, manter os moleques nos trilhos Cada um tinha uma obrigação Levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão Ele se irritava profundamente Com pai que faz filho e nega lá na frente Com pai, que não paga PA Com o argumento que a mãe irá gastar Com batom, com salão Fazendo compras, sem precisão Altas desculpas pra não manter o compromisso Pra ele e os filhos não tem nada a ver com isso Pensou em se casar, mas arrumou ninguém Que tratasse seus filhos bem Da forma que ele realmente queria E fez um voto que viúvo continuaria Acredita que a educação é necessária Apresentou pra eles a biblioteca comunitária Que ficava bem perto da sua moradia Um lugar que sozinha a criançada ia Não deixava ouvir rap, mas observador Passou a prestar atenção nas letras e liberou Dizia sempre que a leitura faz a pessoa mais inteligente com cultura Foi vendo a criação dessas crianças Que passei novamente a ter esperanças De uma geração em que poucos acreditam E que muitos impedosamente criticam Isso me faz crer que o hip hop precisa dizer Que muito pai faz por merecer Que o filho contrai muita doença Com a sua ausência, sem sua presença Quero transmitir em primeira mão a notícia Que mais que repressão e polícia Toda geração precisa de incentivo se não cai É triste ver quando o pai se vai Como eu vou deixar você se eu te amo Como eu vou deixar você se eu te amo Como eu vou deixar você se eu te amo Como eu vou deixar você se eu te amo Como vou deixar, como eu vou deixar você Como vou deixar, como vou deixar Te amo, como vou deixar você Como vou deixar você Todo respeito ao seu Genésio Gonçalves Batista Meu pai, um grande pai Vocês querem me fuder, né? Ou sexualmente falando Porra, caralho Vocês terem pedido essa música uns tempos atrás Agradece ao Leônidas aí Leônidas é o Leônidas dos 300 não Mas é tão brabo quanto Oi, gente Como é que vocês não me emocionam com a porra da música dessa? E só uma coisa que eu vou falar aqui Essa música não vai me dar dinheiro, né? Não lembro, não lembro, direitos autorais vai ferrar com tudo aí Tem gente que fala que eu forço pra chorar Cara, forçado É o lixo que saiu da buceta de sua mãe Quando te pariu Deve ter te jogado no lixo Pena que ela te pegou pra criar Na boa, velho Ou então ela deu uma cagada bem dada E foi lá que catou a bosta do vaso Se eu tô forçando o choro aqui Na moral, me dá um Oscar, velho Eu tô atuando bem pra um caralho Ou Bem, enfim, eu vou falar de coisa boa aqui Essa música, velho Assim Essa não é a história da minha vida Tive pai, tive mãe Com todos os problemas que eu tive na minha infância Na minha família Nunca deixei de ter pai e mãe Meu pai, trancos e barrancos lutando pra caramba Me deu tudo que ele podia dar Batalhou até o último dia Morreu trabalhando Pra você ter ideia Ele tava no trabalho Já tava passando mal Mas muita cabeça do dor Não quis ir no médico Acharam ele deitado lá Tentar trazer de volta a vida Três vezes e ele morreu Infarto Também tanta raiva que ele passou Normal É... Esse negócio aí que ele fala, né Não pude despedir Cara, eu também não pude despedir do meu pai Eu Ele não me deu boa noite Um dia anterior eu falei assim Ah Tá tranquilo, amanhã Eu falo com ele Só que esse amanhã nunca mais chegou No dia seguinte ele morreu Então assim Isso aqui eu vou falar, gente Eu não sou a pessoa mais indicada pra falar nada Pra dar conselho nenhum Vocês seguem o que vocês quiserem Tá Assiste esse vídeo quem quer E se a carapu serviu Quando eu falei do lixo de buceta de mãe que você saiu Só se você Se a carapu serviu Se não serviu, cara Não se intrumente Mas cara Pai e mãe tem hora que estressa Tem hora que dá raiva Tem hora que aborrece Mas cara Se você tem um pai e a mãe que tá aí Que não te Faz morrer de raiva O tempo todo Cara, valoriza Eu tenho meus problemas com minha mãe Não escondo Mas assim Se você Tem aí Pessoas que estão do seu lado Que O único problema A única encheção de saco Que você tem deles É quando eles falam Sai do videogame Vai estudar Busca uma vida melhor Arruma sua cama A cobrançazinha dessa Blava louça Cara Valoriza Porque quando for embora Vai fazer falta É uma falta que assim Vai te cutucar E te pentelhar Pro resto da vida E eu sei por experiência própria A gente nunca tá preparado Pra morte Que é a única certeza Que a gente tem nessa vida Talvez seja isso Que a torna tão emblemática Porque se a gente soubesse O que que tem depois da morte Se a gente soubesse Como é que lidava com ela Cara A gente ia ser muito mais Responsável do que a gente já é Você pode ter certeza Então acho que é por isso Que a gente não entende a morte A gente não sabe O que que tem depois E por isso que a gente Às vezes Mantém os pezinhos no chão E não faz tanta coisa Quanto o ser humano É capaz de fazer E olha que o ser humano É capaz de muita atrocidade Quando eu falo no geral Todo mundo E eu me incluo no meio Com certeza Então assim Você vê aqui Dois extremos de uma história Que são bonitos demais Você vê o menino ali Tentando fazer o possível Me lembra até a história Do Zezé de Camargo No filme Dois Filhos de Francisco Apesar de que ele tinha ali O seu Francisco Que foi quem Fez ele ser o que ele é hoje Basicamente E do outro lado Você vê um cara Que assim Ele abre mão De Ter alguém com ele Porque ele sabia O que que ele devia fazer Eu sei que muitas das vezes Quando você vai pegar Uma pessoa que Faz ali um papel De 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 pai É sempre uma coisa Mais irresponsável Do que uma mãe solteira Um pai solteiro Sempre Menos do que uma mãe solteira Só que nesse caso Você vê um cara Que assim Ele era um pai Por assim dizer Ele foi pai e mãe Dos meninos Esses casos São bem menos Do que uma mãe solteira Com certeza são Mas é muito legal Você ver uma coisa assim Sabe Você vê que Uma história dessa Sendo contada Ela Emociona Porque isso é Uma verdadeira obra de arte A música antiga Eu não tinha escutado Tô escutando agora E que ela assim Não é liquidificador Mas mexe comigo Eu tinha que fazer uma piada Gente Senão ia ficar muito Pra baixo isso aqui Não tem que ser tão Bad vibes não Mas assim Acho que é basicamente isso Gente Família Família E se a sua É algo que Tá aí na sua vida ainda Valoriza Porque se por exemplo Eu Sofro com perda de cachorro Meus cachorros morrem Eu fico triste pra caramba Graças a Deus Tem muito tempo Que isso não acontece É porque eu já Tenho um pouquinho De experiência nisso É uma experiência Que eu não queria ter Mas eu tenho E se eu tenho E eu puder passar pra frente Eu passo Aí cabe a quem quiser Aceitar O que eu tô falando E se aquilo que eu falei Ofendeu alguém E vier pro comentário Assim Foi desnecessário Cara Pra mim foi mais que necessário E eu vou falar Quantas vezes eu quiser Se a carapuça Ele se viu Ou galvão Sentiu O problema É todo seu Beleza? Então aí gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado E Se ontem Eu perdi o desafio De não rir Hoje eu tentei Não chorar Também não consegui E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui